Olá malduto Youtube estou então aqui de volta ao grande default San Andreas Definitive Edition pessoal Estou aqui de volta para o terceiro vídeo E... A continuar então aqui Estou a passar aqui um helicóptero Helicóptero é de onde pô? É muito bom estar em casa! Aaaaaah! Este helicóptero é de onde? Acho que este helicóptero deve ser da... Acho que é um helicóptero da polícia Por acaso este helicóptero é um mistério Aliás, há vários youtubers que já falaram sobre esta teoria E eu também concordo com ela Este helicóptero supostamente passa... Aaaaaah! Passa quase sempre aqui pelo... Aqui pela Grove Street Aqui pelo Ganton Ahm... Sempre que eu... Sempre que eu saio com o CJ de casa É... dá a sensação que... Se for aquilo que eu estou a pensar É um helicóptero da polícia Se calhar mandado pelo Officer Tenpenny Pelo... Gente Tenpenny Para... Andar a espiar os movimentos do CJ Andar a controlar o que é que o CJ anda a fazer Talvez seja isso É uma teoria Agora outro comentário que eu ia fazer aqui É o... A relva Sobre a relva Da versão clássica Não tem nada a ver Com este relevado Que está aqui A relva está muito mais bem desenhada Sério Muito mais bem desenhada Muito mais bem construída Bem, só buracos aqui atrás na casa do Rider E temos aqui uma pá Mas eu não vou... Não vou apanhar Apanhei aqui... Apanhei entretanto aqui uma soqueira E... É isso Eu estava a dizer então do helicóptero É... É uma teoria que anda aí no... No... No Youtube Já vários Youtubers comentaram sobre o... Aqui sobre o jogo Que é possivelmente isso Este helicóptero anda A espiar o CJ Mas pronto Bem... Temos então aqui mais uma missão disponível Que é a missão do Sweet Que é isso que eu vou fazer É... É... É isso Vamos então para a missão E do Sweet Drive-thru É... 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 Olha... É... E aí... けど... É... O que é isso? Você é jink! Mãe de fãs! 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 Vamos lá! Vamos lá! Fãs! 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 E... Já está... Suda! Mano, essas bolas de comida vão tentar isso novamente. Carlinhos, vamos voltar para a casa. Ok, estou em casa. Mano, essa comida me enxergou. Você chubby, m****. Da próxima vez você melhor começar a explosão ou eu vou explosá-lo mesmo. Vamos, vamos. Você vai ficar longe, mano. Eu quero dizer, longe. Hehe, e é por isso que você me ama, bebê. E, missão cumprida. É, com o que então tínhamos ali os balas que vinham direitinhos aqui para o bairro para armar a confusão. Já que o... Já que bastou a gente a ausentar-se um pouco para ir estar logo com a confusão. Isso foi uma coisa para o crescimento. Diga o que, Smoke? Tudo que você conseguiu fazer foi comer minha foda. Sim, estava ficando frio. Vocês estão vindo para uma cerveja? Não, bebê. Eu preciso voltar para a criação. CJ, dê-me uma criação. Ok, Smoke. Vamos lá. Vejo vocês depois. O que está com você lá, Smoke? Mano, se você puder comer sua foda, enquanto todo mundo está perdendo isso, e te culpando... Você está correto, homem. O que? Nada, nada. Só um poema que eu fiz. Ei, Smoke. Diga-me por que você mudou para o bairro? Mano, eu tenho dinheiro para minha filha. Eu quero dizer, é um bom lugar e tudo. O bairro está no meu coração, baby. É com meus filhos, não é? Sim, ok. O... O... O CJ... Portanto, fez aqui uma... Algumas perguntinhas aqui ao... Que é o Smoke. No entretanto, o jogo tem ali uma pequena travadinha. É... Isto é uma coisa que também está a acontecer com frequência. Aqui no jogo tem dado muitas... Algumas travagens. Que é o mestrado. Ei, obrigado, Carl. Ei... Eu me esqueço de estar aqui, baby. Obrigado, cara. Eu gostaria de ter pensado assim. Ele não quer dizer, CJ. Ele ainda é um real toa sobre as suas mãos, cara. Aqui, dê-me um pouco de smokey smokey on smokey. E relaxe, homie. E... E... Missão cumprida. E mais 200 dólares. Aqui para... Aqui para mim. Isto é aqui, mas é um troficante. Olha que maravilha. Espetáculo. É isso para mim? É... Bem... Entretanto, uma chamada. É... Hey, CJ é sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'll buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. This is a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out, get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. A senhora... Ganhar um... Físico de gangster. Se você quiser aumentar a sua resistência e os seus músculos ou aprender aos golpes. Academia. Ok. Então tenho que ir aqui na Academia. Vamos então aqui na Academia do... Aqui do... Vamos então ao ginásio. Agora apareceu ali... É... Apareceu... Vamos ver. É, apareceu aqui no... É, está aqui no mapa como estão ali a ver. Está ali um símbolo de um halter. E... É para aí que eu vou. É, tem ali uns balas. Oh, 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 oh. Está aqui o traficante. Oh, espera aí. Chiquilho. Escusas de fazer essa atitude toda, meu. Escusas de vir com essa atitude. Escusas de vir com essa atitude. Oh, maravilha. É, já tenho 10 mil dólares. Assim muito rápido. Se dá conta de ter morto aqui com os traficantes. Cada traficante larga perto de 2 mil e poucos dólares. Quanto vocês estão aqui a fazer? Balas. Ah, não é? É, mas estes bacanas... É, mas estes gachos são imortais ou quê? Boa, companheiro. Chiquinho, ainda estás vivo. Ah, estamos carregados de dinheiro. Morte-se ainda por cima com o dinheiro. Bem, entretanto começou a chover aqui na... Aqui na... Aqui na... Aqui na... Aqui em Los Santos. Bem... Chevinha aqui no jogo. A chova aqui no jogo está mais ou menos também. Está... Está assim... Mais ou menos. Bem... Vamos então entrar no ginásio. Aqui em Los Santos. Ok. Não me faça medo. Eu não vou te machucar. Isso. Continua a respirar. Ok. Vamos lá então. Vamos então aqui ao ginásio. E vamos fazer... Vamos levantar aqui pesos. Vamos começar aqui já com 55 kg. Usa o seu jab para conseguir a distância. Não deixe-me aberto. Aqui o sistema de ginásio também está diferente. Tente de construir um combo. Tente de construir um combo. Ok. Vamos. Vamos lá. Vamo lá É agora está muito mais fácil No... No... Na versão clássica tinha que se ficar a martelar o dedo Ali o gráfico Ali é só chegar ao graficozinho E... Ir fazendo... Oh Não preciso ficar a martelar o... No X Oh E... Já cheguei ao meu limite Hoje Esquenta ao meu limite Agora se calhar já se vai notar um pouco a diferença talvez Ah... Já se notou um pouco a diferença ali no CJ Nota-se sim que os braços já estão a ficar um pouco mais Vai ficar um bocadinho mais entroncado o CJ E... Ok... Fiz então aqui a primeira missão Fiz então a primeira missão E agora vou... É... Tenho mais uma missão disponível com o Sweet E... É isso mesmo que eu vou fazer né Vamos ter mais uma missão então disponível Se eu comprar um pouco mais de uma missão Vamos lá então Novos e &K Ensarrei 15 Dê-me 15, m**** Eu vou escrever em um segundo Eu não vou pencilla-se com você, foda-se vocabulary Quem teve? Quem? Eu! Isso é isso. Isso é o jogo de noro e voo, morrachos. Então, o tipo de armas nós estamos trabalhando com agora? Uma vez que eu saímos lá, saímos com a gente, não tem nada de nada. Então, o que você vai fazer se os balas rodar? Doe os coelhos em ela? Sei, o que aconteceu com Emmett? Emmett? Sim, gangsta, esses dias tem macs, AKs e tudo tipo de coisa. Emmett, no outro lado, não tem nada de nada. Bem, até que se você tiver esse plug, temos que lidar com a cat que sempre foi lá para nós. Emmett, Seville Boulevard, famílias. Nós não estamos muito perto de hoje, mas, mas, não é? Eu vou te ver com você. Aquele gato que está ali no quadro, devia ser... Estava ali no quadro da casa do Sweet, devia ser um gato de estimação. Talvez na infância do... Do Sweet, do... Do Sweet, do Carl. Porque está na casa dos Johnson's e está aqui também na casa do Sweet. Bem, vamos lá então, ao Emmett. O que aconteceu com as famílias? Que amor, cara. O que acontece? Seville Ron's temple, temple Ron's pro... ...Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way to world baby! Yeah? Do you know you got to keep real? I admire you, Carl. You are a leader. A visionary. Remember me? When you get to the top? Give me a Red Smoke, you full of shit. É uma sério. Só diz é treta este gajo. Bem, vamos a chegar aqui. No local onde está o Emmett. E chegamos. Esse é o meu homem lá, sabe o que eu digo? Ei! Quem me pediu? O que vocês querem? Ei! Ei! Pops! Ei! O que é isso aí? Você não é o garoto de Beverly Johnson? É verdade. Brant! Digo... Você não está morto? Não, Emmett. O outro, Carl. Desculpe, Beverly. É por isso que estamos aqui, senhor. Queremos encontrar as pessoas que fizeram isso. Bem... Você chegou ao lugar certo? Procure tudo o que você gostou, boy. Mano, olha isso. É... É... Modéstia não te falta, Smoke. Tal... Tal... É... Não. É... 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 Oh cara! Veja o agente especial de Big Smoke! Fácil! Usar a mira manual Jesus! Fácil! Você é um matador, garoto! Mas lembre-se de algo... A verdadeira força vem de dentro, meu irmão! Escute o garoto! Eu acho que a liberdade não te abençoe, não é? Ei, olhe, vamos dividir! Eu te vejo bem, Emmett! Eu estou 100% atrás de vocês, garoto! Mas lembre-se disso... Você não conseguiu eles de mim! E lembre-se disso... Emmett é o lugar para armas! Eu sempre tenho mercados de alta qualidade Eu tenho mercados... E eu tenho orgulho de servir a comunidade... Há mais de 30 anos! Hehehehe... É louco, velho! Veja que você está seco, cara! Pena é que este velhote não aparece mais... Pesos no jogo! Eu vi nuacanas neste estrape no museu! Onde estamos indo? Mano, eu estou realmente cansado, cara! Deixe-me fora da minha cria, baby! É pena que o Emmett não aparece mais no jogo! É... É o link... É o link... O que está acontecendo, cara? A coisa parece bem maluco! As pessoas têm aberto seus olhos e seus céus, CJ! O que você está falando? Eu estou falando das escolhas que todos os homens faceam, brother! Algumas vezes parecem reales, mas outras vezes não há escolhas de qualquer forma! Pelo menos você ainda está falando maluco! Você não mudou a vida! Quem eu? Não, nunca! Olha, cara! Bom! Bom, então... O que você está fazendo depois, baby? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E estamos a chegar aqui à casa do Smoke! Ih, cheguei! Obrigado, CJ! Eu vejo o teu rap! Deixe-nos, Smoke! Ei, chamada! Speak! Eu pensei que você estava representando! O que? Me pergunte se eu estou errado, mas eu pensei que você estava com o Grove Street novamente! Eu já te disse que eu estou! Eu ainda não vi as cores ainda! Você tem que voar a flaga, cara! Ninguém vai respeitar você se você não representar a sua coroa! Tudo bem, cara! Meu bem! Eu ainda não tenho um rumo para isso! Tem um bico ao lado do gym em Gatton! Vê-se um pouco de verde! Tanto! Vamos lá então! Vamos lá então aqui à vinco! Vamos lá então à vinco para... Vamos aqui à vinco para... Comprar roupas verdes! Eu tenho aqui na loja! comprar roupas verdes! Se a senhora, então vamos lá Vamos lá aqui fazer umas comprinhas, então Vamos lá então, aqui Vamos lá ver aqui o torto, o que é que temos A regata branca já a tenho A regata preta, claro Foi um prazer, senhor Comprar aqui esta regata preta O multão verde É, pois, claro Tinha que ser multão verde, ou digo, o símbolo da Rockstar Portanto, já tenho aqui o multão verde O que é que temos aqui mais, camisa verde De camisa verde, até que não está mal Comprar aqui a camisa verde também É, comprar algumas roupas aqui para o Jaqueta militar Ah, sim senhora A jaqueta militar é verde Ah, vou usar esta Vou usar esta jaqueta militar Até me estou a lembrar agora do Ai, fogo, agora vou Não me lembro do Esqueci-me do nome dele Espera ai, espera ai que eu já Espera ai que eu resolvo já o Ai, ai, ai Estou aqui na O que que eu ia comentar Não, 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 não Quem é este clão Zileva? Aquele puto, melhor eu parar de lhe chamar Lincoln Clay Exatamente, lembrei-me agora Estava a me tentar lembrar do Do É o Lincoln Clay Que é o Que é o protagonista na Mafia 3 Também tem o casaco militar Fez-me lembrar um bocado eu Pernas O que é que temos aqui? Qual é que é o boxer preta Qual é que é o boxer coração Calça camuflada selva Calça camuflada urbana Verde oliva Calça jeans verde Calça de casalho verde Deixa cá ver Assim está bem Agora Vamos aqui aos Vamos aqui aos sapatos Sandálias Não vou deixar o CD assim Nem pensar nisso Sandálias com meia Ui Sandália com meia Deixa eu ver se é aquela Que parolada A sério Sandáliazinha com meia branca Ai meu Deus Nem pensar nisso Tenizinho verde Não Mas eu não vou levar Aquela Pensando bem Eu não vou levar Estes calças Vou levar aqui Esta calça camuflada selva Calça camuflada urbana Deixa eu ver Assim está bem Calça camuflada urbana E Está feito E para já Fica assim Para já fica assim Missão cumprida Missão cumprida Missão cumprida Pessoal E agora ficou ali disponível Uma missão com o Big Smoke E outra com o E tem aqui já Outra com o Sweet O Rider ainda não tenho Não tenho missões ainda disponíveis Não tenho É O Rider ainda não tem Qualquer missão disponível Certa Deseisen Vamos chegar Vamos deixar Então aqui um Dar aqui uma voltinha Pelo 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 Oh Meu amigo Ah A polícia é a passar aqui Ei, veja, homem Ah, eu estou com cuidado, meu Apanhar aqui este lheirinho É o que eu digo, dá sempre jeito de apanhar aqui um Dar aqui um É, dar aqui uma voltinha para ver se apanhe mais uns Mais uns traficantes E apanhei ali mais um Acho que aqui, às vezes, deste lado também há Sim, aqui nesta zona, eles costumam andar aqui para esta zona também Pessoal aqui da Outra gang Ah, espera aí Já agora vou aproveitar Porque não aproveitar e fazer aqui uma coisa É, antes de encerrar aqui o vídeo, pessoal, vou aproveitar e fazer aqui mais alguns Tagzinhos E vão oito Oito cem, é Só me faltam noventa e dois Aqui outro E vão novo E vão novo Com oito E vai E vai E vai E aí E vai E vai E vai E vai E vai Há mais alguns grafitis para apagar. Alguns eu lembro-me dos sítios, outros não. Oh, espera aí, espera aí. Temos aqui... Nós tínhamos aqui, acho que aqui havia um. Vamos ver se eu não estou errado. Ah, e bem parecia. Mais um, e vão dez. Oh, temos aqui um traficantezinho. Ah estás. Mais um traficantezinho morto. Bem, só assim do nada tenho 14 mil. 14 mil dólares. Para quem começou o jogo só apenas com 350 dólares, agora é 14 mil. Já é muito. Ó pessoal, o que vamos é regressar à Grove Street. Vou regressar à Grove Street e vou... Vou gravar o jogo e encerrar o vídeo. Estas duas balas. Eu adoro passar estes gajos a ferro. Balas comigo que estão tramados, mano. Tudo bem. Eu gostaria de compartilhar também. Obrigado. Não estás vivo, hein? Pois é. Ei, não deixe-me tocar, mano. Ah, você é tão tranquilo. Ah. Ah, te levantes, pá. Arrumei aqui com estes. Com estes balas. E entretanto este era mais um traficante que aqui estava. Você não vai precisar isto agora. O que é isso? Ah, mais 16 mil. Mais 16 mil. Mais 16 mil. Mais 2 mil. Já tenho 16 mil. Ah, maravilha. Lá está outra vez o helicóptero da... Outra vez o helicóptero da polícia a passar. Bom. Bom pessoal, eu vou ficar por aqui então neste vídeo. Duas missões feitas. E é isso. Gravar aqui. E... Está feito pessoal. Fica então por aqui. Já sabem. Deixem o vosso like. Se tiverem gostado do vídeo. Comentem o que quiserem. E... Subscrevam-se ao meu canal. Já sabem que são bem vindos. E eu agradeço. Tchau. Malta. E até ao próximo vídeo.